Olha, um contraponto a queimadas e devastação, o Parque Estadual do Rio Doce completa 80 anos celebrando a preservação ambiental e é isso que a gente quer ver, né? A unidade de conservação foi a primeira criada em Minas e uma das primeiras do país, inclusive, além de ser considerada a maior área contínua de mata atlântica preservada no estado. Esse lugar é lindo, né? É lindo. O diretor do IEF gravou um vídeo convidando a população a visitar esse espetáculo natural, né? Que pertence, claro, a nós outros, povo do leste de Minas. E todos os demais podem usufruir com responsabilidade, né? Põe ele pra falar aí, Bebiano. Parque Estadual do Rio Doce, 80 anos. Primeira unidade de conservação do estado de Minas Gerais. Mais de 35 mil hectares de mata nativa preservada do nosso bioma da Mata Atlântica. Comemoramos os 80 anos, este ano, desta beleza, deste parque que é de extrema importância para a biodiversidade e para a conservação de Minas Gerais. Venham conhecer o Parque do Rio Doce. Aproveitem que estamos com infraestruturas todas reformadas, estamos com estradas novas, com um acesso facilitado, e isso vai garantir com que o seu passeio seja cada vez mais proveitoso e mais confortável. Conheça o Parque do Rio Doce, conheça as unidades de conservação de Minas Gerais. Conheça o Parque do Rio Doce, conheça o Parque do Rio Doce.